Fala meus queridos, tudo beleza? Com vocês aqui é o Mike e bem-vindos a mais um super vídeo do canal de Pixelmon Dark Que é a nossa série aqui do canal, né pessoal? Primeira série de Pixelmon Multiplayer que a gente teve aqui no canal Então sim, a gente vai manter Pixelmon Dark mesmo com Liga XYZ acontecendo aí Então fica aí certinho que a gente tem dois episódios de Pixelmon Dark por semana e três episódios de Liga XYZ Então bora seguindo aqui com a ideia do episódio de hoje É o seguinte, eu tô precisando fazer mais PCs e alguns PCs pra gente começar a fazer a questão dos breeds aqui dentro do servidor Como você sabe que é bem avançado as paradas Pra galera que não conhece pessoal, mostra o vídeo aí pro pessoal novo que chegou aqui no canal Porque é bem legal a série galera, é bem legal mesmo Como sempre com dificuldade de gravar ou não tem ninguém online É normal gente, é normal a galera fazer outras coisas e tudo mais É difícil combinar o horário certinho Então relaxe, relaxa aí tranquilo né, sussa Que a gente vai fazer uma parada muito legal aqui hoje Além da gente fazer esses PCs A gente vai andar a explorar o mapa Que é uma parada que vocês tem me pedido E olha que eu consegui pessoal em off Mano, que legal, na moral Isso aqui tá legal E no último episódio a gente conseguiu o Prime Scale E uma das metas é que a gente conseguiu um Feebas no episódio de hoje Que Milotic é um dos Pokémon que vocês curtem pra caramba E eu quero fazer o Milotic perfeito Perfeito né, prefeito Fazer o Milotic perfeito pra gente poder tá utilizando por aí Eu tô com o Pokébola o suficiente Ah, tô bom de Pokébola, na moral Não tá ruim não a situação aqui não Já teve pior Deixa eu botar minhas Super Botinhas aqui E pegar um Pokémon que foi, na moral Se eu explanou algum lendário aqui pelo lado Esse par foi o Keldon E galerinha, agora que a gente tá no comercinho aqui do episódio Bora botar uma meta de 500 likes pra esse vídeo Na moral, eu sei que a gente consegue Se você deixar aquele like pessoal Vai ajudar muito Vai ajudar a gente manter aqui a série no server Aqui a série no canal né Isso é coisa importante E alguém me perguntou sobre série com inscrito ou algo do tipo Galera, vai ser o seguinte Essa série aqui deve tá acabando lá pro mês de fevereiro ou março Não sei, mais ou menos o tempo que vai durar essa daqui Mas, assim que PixelmonDark acabar aqui no canal OxeligaXYZ A gente começa uma série com inscritos num servidor aqui do canal Entendeu? Só calma, paciência Porque o negócio vai ser fino O negócio vai ser chique pra vocês Que não vai ser qualquer coisa não Então relaxa aí Fica suça que uma hora vem Mais pra frente É lá pro 2018 mesmo Então relaxou gente Relaxou que a gente vai conseguir uma coisa boa Tô com esse relaxou Fiquei assistindo ainda esses dias E pegou Mas liga não É o seguinte né galera A gente é arretada Bora fazer o que? A galera ficou perguntando Por que eu comecei o vídeo falando E aí meus arretados Que agora é o grupo da gente né pessoal Eu vi que todo mundo tá com seu grupinho e tal Beleza Afinal A gente vai ser os arretados Porque é arretado velho Mano Na moral A gente tem que ver se o grupo vai ser Vai ser do caramba A gente falou pra um avro aqui Mas tudo bem Tem o Fearow aqui Cara Fearow Deixa eu mandar um psique aqui nesse bicho Não vai matar Beleza Eu vou pegar ele só pra botar na Pokédex Que a gente ainda tá com essa meta De completar Pokédex né Bora lá Captura Tuts 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 Ele é uma Pô louco Ah porque eu ataquei primeiro Deixa eu ver o que eu posso fazer Tá descrebo Tá anoitecendo mesmo Está ficando de noite Olha esse pó do sol lindo Na moral Essa textura é muito chão desse céu Ah Bem Na moral Me matou Ah salamense Que não tá fazendo Cara eu tava com salamense pra sair voando Eu me esqueci dele completamente Bom que tá de noite Que eu preciso ir pra o bioma de pântano Isso Exatamente A gente precisa ir pro bioma de pântano Pegar algumas coisinhas pro lado lá O bota bem de idade de noite Me pega a venossauro Me tira ali na frente Putz grila Putz 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 Eu vou ter uma mega venossauro Ok vamos lá Cara Mano E olha a diferença velho De você gravar Num horário que você não tá morto de sono Filho Até cadeira estralada Com a minha obesidade Cara vamos lá Ok Ah Firepunch nele Hum Cripar o firepunch né Firepunch pra dar aquele ataque Nice Beleza Vou ter que dar outro firepunch nele Vai acabar me matando De bobaças Ah Que aí Véi Aí Quem tava com o copo de fogo Era o meu Snorlax Lascou o Shadow Ball Nesse bicho aí Se o sistema do Shadow Ball A gente ganha Ganhamos Caramba pessoal Ah Nossa pedra na mega evolução Do venossauro Nossa primeira mega evolução Aqui Lembrando pessoal Que Pixelmon É igual o jogo Você só usa Um item de mega evolução Mas bora fazer o seguinte Bora caminhando Lá pro Bioma de Pantano Show Ah galera Saiu o O filme de Pokémon Na Cartoon Network Quem assistiu aí Quem assistiu Comentei o que vocês acharam Lá do Pikachu falando Eu achei bizarro Levemente Eu só gostei Não gostei muito do filme Sabe o que gente Eles não exploraram muito bem Os lendários Eu achei meio paia Mas é Pokémon né gente É o anime Pokémon É desse jeito mesmo Sempre foi assim Nice A gente veio procurar Fibas Agora que eu me lembrei O que a gente vai fazer aqui Mano o episódio de hoje Vai ser grande gente O episódio de hoje Vai ser grande Então compartilha Esse vídeo pra galera Comenta aí embaixo Que o bagulho vai ser louco Eu quero ver se eu também Acho o Shine gente Que até hoje Eu não achei o Shine ainda Hoje é o dia de tirar o O atraso aqui Do servidor Na moral Ok tem um bichinho aqui Vamos lá ver alguma coisa boa Pogmi Berry Cara É bom É bom A Pogmi Berry Boa Ok Plantei Pogmi Berry Oh Has a Wind Has a Wind Has a Wind é bacaninha Bora aí guardar né Cara eu vi algum Mega Pokémon Aqui pra frente Esse pai era o Mega Mewtwo Esse é o Pokémon Que eu vi que tá Exponando com uma certa Frequência aqui Mano E lembrando gente Nem todo vídeo meu Passa dos 20 minutos Tipo É por causa da minha internet Que é muito ruim Tipo A última vídeo que eu pegue Que tinha mais de 25 minutos Foram 5 horas O pano Então né Se liga aí Que o bagulho é louco E eu ainda tenho que Produzir as Thumb do canal Tudo mais É tudo eu que faço Aqui do canal Toda produção é by mais Beleza Eu vou voltar pra lá Pra gente procurar o Fibas Mas a gente vai recuperar meu Poké Primeiramente Ver o que é que tem aqui Pra vender na lojinha Desses caras Na DTM Ah Fissurin Mega Kik Eu tô querendo um golpe Do tipo Fada Secret Pal Isso é outra coisa Que a gente vai fazer também Hoje Procurar Pokémon Do tipo Fada Começando por uma Clefairy Que a gente vai precisar dela Pra esse time aqui da gente Que a gente vai enfrentar A treinador do tipo Dragão Precisa de uma Clefairy O pesudo aí Pra encher o saco da gente Mano Quem assistiu o anime Viu a Luzamaine lá Me lembrei por causa da Clefairy O abraço da Da Lily na Clefairy Mano Que coisa Tá bacana Pra assistir esses episódios Tá bacana Tá valendo a pena Assistir Tá valendo a pena Mano Um dia Eles tem que enfrentar O Monkey Na moral Eu quero o Monkey De Alula Eu venci a Liga Alula Com o Monkey Na moral Vou fazer o seguinte Bora lá Vamos procurar o Fibichas E a gente já volta E voltando aqui Galera Olha o seguinte Olha só o que a gente tem Aqui na frente Na Master Ball Deixa eu ver se eu já peguei ela Já peguei já Normal Normal Iludido Triste fim Cara Eu tenho visto um Pokémon Aqui pra frente Que dá pra evoluir ele por troca Deixa eu ver se eu acho ele de novo Se o Bendito tá pra cá Tá não Ah Bicho safado Sumiu Mano Tá muito bonitinho Namorado Não canso te dizer isso não Quando eu chego Vai tudo Ah caramba Eu já tenho ele já Na Pokédex Já aqui Tá bem avançado já Pessoal galera Eu tô capturando pra caramba Já aqui os bichos Cofing Eu não tenho ainda não Ainda não tenho o Cofing Bendito Cofing Namorado Vem cá Cofing Cadê Kukiball O show Kukiball Aquela Kukiball Ó Nice Mano Vai ser complicado A gente achar o Bendito Fibas Eu já tô sofrendo Já aqui Pra gente achar ele Ele é presta durante o dia A chance dele é de 6.026 É complicado Engraçado pra um caramba Aqui O bichinho que eu disse Que evolui pro troca Ah ok Bora lá Captura Eu ia atacar o bicho Coitado Não tem nem como se defender Vamos lá Show Matt Da quinta geração galera É engraçado Pra evoluir ele Ele precisa de um Carrablast Que a gente trocar com ele né E eles meio que trocam De casco Será que eu falei o nome certo Carrablast? Acho que eu falei o nome certo Se eu falei o nome errado galera Desculpa aí Que é difícil lembrar o nome Da galera toda aqui 807 Pokémon pra decorar Imagina Mano O bagulho é louco Nossa que deve ter alguém Que decora o nome Desse bichinho tudinho Cara Tudo é bom Nesse bicho aqui Boa Tirou um dano Ok Consideravelmente bom Ele tirou mais de 50% Da minha vida Ok Mas eu consegui Consegui um XP Wall De novo Delícia Aí 10 barra 10 Ah Eu tinha visto Cara Eu tinha visto um Pokémon Saco de lixo ali na frente Pera aí Pera aí Pera aí Porque esse daqui sou eu na vida Vamos pegar ele Mano Só vem Fih Só vem Só vem Quick Ball Trombiche Trombiche Venha Trombiche Vamos lá É o boco Eu fico pegando esse Pokémon Quando a gente chegar no ginásio Da quinta geração A gente vai botar esse Pokémon Todinho pra lá Mano Mega Charpido Mega Charpido Cadê Cadê meu Raichu Matador de Mega De Mega Cadê aqui Show Bora lá Thunderbolt Ok Cara Mega Charpido Mano O bicho é muito bruto Pelo menos que ele é Ele é mais rápido do que eu Ok Se eu conseguir acertar o pé Hum Lasquira Lasquira Cara Eu tenho Dragon Brake Cara Bicho Bicho é forte Psíquico Mano do céu Lasco Mano Esse bicho Mano Vamos botar forte na moral Brinca com o cara Caraca Borracha Olha o que a gente tem aqui na frente Pera Deixa eu tirar peixe Ninguém quer peixe Deixa eu jogar umas coisas aqui no list Sem necessidade que eu tenho sobrando Não reclame não pessoal Que eu joguei Real de item fora não Mesmo assim Esses Real de item É pouco dinheiro demais Que dá pra vender Ok Ah Sumiu Sumiu Ok né gente Cara bicho Olha o teu Mega Kengas Que anda na frente Tô me esquecendo De pegar o bem De fibas Pra evoluir Mas beleza O que a gente tem ali Ah Poliwag Cara Poliwagzinho ali Na vida Na moral Sofrido ali Coitado O que a gente tem Ah Pokébolinha normal Cara Será que tem alguém Que decora Pra que cada item serve Na moral Porque Tipo Se eu preciso montar um time Eu sempre vou ter que tá lendo O que o golpe faz O que tem de bom Lá pra ele Ok Ok Não tem nada pra cá Gente A saga do fibas Vai demorar um pouquinho Pra Pouquinho Pouquinho Ah Ele deu uma bugada Ok Vai demorar um pouquinho Pra gente achar ele Mano Vai ser sofrido Pra caramba Pelo que eu tô vendo Então Então Vamos dar aquele corte básico Até a gente achar ele Porque né Ninguém merece Eu ficar anzãozão Aqui enrolando vocês E gente Olha só O que spawnou Aqui na frente Tem uma Cressida Cara Cressida Spawnou aqui Mas não Spawnou o Fibas Na moral O Fibas só parece de dia Galera Mas mano Cressida Aqui na frente Bora tentar capturar Essa bichinha Bora Vou tentar Fazer o padrão Que eu tô fazendo Ultimamente Quick Ball Primeiro né Esse bicho Level 70 Level 70 Então tô sendo Pokémon level alto Demais Beleza Quick Ball Zinha aqui Se pá A gente consegue Capturar de primeira Se pá Não Vai depender Muito E o Fibas Pessoal Tá complicado Na moral Complicado demais Ok A gente não conseguiu Pegar ela Com a Bichinha Vai ter que ser Na Ultra Ball Mas tentar capturar Ela na Ultra Mas eu acho Complexo Eu acho Complicado Complexo Eu acho complicado Demais A gente pegar E tá aquela Na Poké Bolinha Ela usou Mist Beleza Upside Bicho Eu usou Upside Nela Só pra Entrando Cara Entrou nada Não Entrou nada Gente Na moral Deixa eu tocar O router Aqui Beleza Router Dark Pulse Vai ter um Donuzinho É Mais ou menos Shadow Ball Nela Vai Ok Ele acabou Me matando Tranquilo Tranquilo Deixa eu soltar Meu Boba Aqui Knock Off Nela Beleza E a gente Pode tacar E uma Ultra Ball E se vai Mas a gente Consegue Né mano Que tá difícil Cara A borracha Arorabim Ok Vamos lá Cara Tô com o Deskibol Tô bobeando Mano Já podia ter Capturado Essa bichinha Deixa eu Botar O Mega Feito Sário Aqui Com Mega Hum Deixa eu usar O Mega Drain Nela Beleza Vou usar A Mega Evolução Com Mega Drain Show De bola Na moral Cara Acho que Se pra gente Conseguir Mano Essa explosão É muito Legal Na moral Cara Bora lá Ela usou Missile A gente usou Mega Drain Nela Beleza Ah Ela tá com Copa de Gelo A gente vai levar Um dano do caramba Aqui agora Mas a gente Pode ganhar tempo E conseguir Tacar Das que bom Nela E ver Se a gente Tira sorte Ok Não conseguiu Cara Vai ser difícil E pessoal Voltando aqui Rapidinho Eu vim pegar O Pokémon Da Malone Né pessoal Evolução E cara Olha só O que spawnou Ali na frente Mano 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 Olha só Olha só Aquilo Fibas Finalmente Meu time Tá Praticamente Todo mundo Morto Cara Vai ser De halter Mesmo Cara Se esse Fibas Dá De spawn Na moral Eu vou chorar Aqui Que eu tô Há muito tempo Dentro do servidor Pessoal Há muito tempo Mesmo Atrás De um Fibas Espero Que seja Fêmea Na moral Porque a gente Tá precisando De um Bichinho Fêmea Pra poder Multiplicar O coitado É macho Ok Tá valendo Tá valendo Vamos lá Que bom Nele Cara É complicado A chafinha Mas na moral É muito complicado Spawnou um lendário No rio Beleza A gente vai capturar Ele de primeira Tranquilo Tranquilo Capturar o de menos Pessoal Difícil é achar Achar O que é difícil Deixa eu ver Se pro lado de cá Tem mais Porque geralmente Spawnou mais de um É Se tinha Dispawnou Aí horrores E tem um Mega Blastoise Ali na frente Acho que é bom Também pegar a pedra Da Mega Evolução dele Deixa eu dar um Poker Hill Aqui na galera Barra Poker Hill Show Aí sim Ah E eu quero pegar E matar aquele bichinho Deixa eu separar aqui O raichu Eu não me lembro Se eu já tenho a pedra Do Mega Blastoise Provavelmente eu tenho Aí eu também Não tô visualizando A questão Do nosso Keldo Ou outro Pokémon Forever Que nasceu por aqui Mano Já precisou ser a Meloita Cara Pera aí A gente vai dar uma investigada Mirinha aqui Vamos lá The Bolt Ok Doeu Essa aqui doeu Gente Não não Mega Evolution Petal Dance Esse pai A gente consegue Passar de prima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi quase Foi quase Foi quase Foi quase Beleza Tá de boa Tá de boa Um crosshop Provavelmente A gente consegue Matar ele Ah que tranquilo Ae Pedra da Mega Evolução Ganhamos também Um Choice Um Spat Bell Belt Sei lá Qual o nome Disso Mas eu não vou Ficar com ele Por questão De inventário Tá lotadaço Tá lotado demais Menino Na moral Cara Deixa eu pegar aqui O É Ok Eu acabei dando Item pra ele Mas tudo beleza Cadê 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 O Rio Mano Pelo que o Rio Esse negócio Corta tudo Aqui nessa parte Tá ligado Pode ter Qualquer lugar Daqui E aí Complica Porque Navegar Com O Sei lá Mas é muito Ruim É muito ruim Mesmo Gente Eu não gosto Não Eu tô Eu tô Louco Pra pegar Um Pokémon Novo Para substituir Ele Na moral Não é Por nada Não Mas Tá chato Tem que no mínimo Assim Cair Possivelmente Eu posso ver Né Cara Eu tô muito perto Dessa região Essa região É Rio Né É Não É só Uma lagoinha Aqui Normal Aqui Que apareceu Um Spritz Sepá Vamos ver Qual foi O do Ah não Isso aqui é um Kish Eu me confundi Completamente Aqui Gente Cara Viajou Já Viajou Velho Ok Pokébola Ok Pilha Pra Mano Pra coisa Mais inútil Aqui Do negócio Deixa eu ver Cara Acho que o ideal Agora eu dou uma olhadinha Como é que tá o Fibas Lá em casa Já que esse era o objetivo Do episódio Praticamente de hoje Né Era o Fibas E cara Se tu conseguiu Olha Pokémon Novo Missinho Ok Foi muito bizarro Isso agora Não vou capturar ele Agora não Deixa pra Mais tarde Spawnou um lendário No Rio Olha que tem Rio Aqui por perto Filho Opa Ok Eu dei um grito Aqui pra vocês Temos um Eevee 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 Macho Beleza Tá valendo Tá valendo Vamos lá Quick Ball Lembrando que a gente vai fazer Todas as Evolutions Muito em breve Muito em breve Eu só consigo Dos sedativos Ok Não consegui pegar ele Com a Quick Ball Triste fim Mas com a Level Ball Provavelmente a gente Pega Se passe Não me trollar Eu espero que não me trollar Não me trollou Aí show Ah Esse aqui é bacana Esse aqui é bacana Quase que é passar batido Ok ó Mano Que venha uma Master Ball Na moral Deixa eu até pôr isso aqui Assim ó Pá pá Que venha um item bom Que venha um item bom Westwind Beleee Mais ou menos Mas poderia vir uma Master Ball Pra mim Poderia vir Cara Eu sou o único Até agora Em 18 episódios Que não conseguiu uma Master Ball Que não conseguiu um Shine Que talento pra caramba Pra passar os Indigenados Oi Cair Ok Vem alguma coisa boa aqui Barry Ah Barry Rosalie Barry Ok Eu já comem Então nem aí Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver Esse aqui aparece Pro lado de cá Né Um linkada Depois eu tenho que pegar Um linkada Pra completar a Dex Também Pula Ok Vamos pra cá Temos aquele Pokémon De Natal Ali Pokémon Natal Lindo Ok É Pra cá Não tem nada de interessante Não é mesmo É mesmo O que é que é aquilo ali Atrás Ok Não é nada demais não Só minha vista é cansada Já gente Vamos voltar pro lab Aqui da gente Nosso laboratório 10 barra 10 Deixa eu dar um F3A aqui Show Ok Levar um dano Delicioso Também Lá tem o baú Dos termos Eu tenho que fazer Mais baú Por enquanto Eu vou colocar Esses itens aqui Esse aqui mesmo Ok Temos também Duas novas Pedras da Mega Evolução Tá enchendo Nosso baú De Mega Evolução Na moral E temos E temos Expo E temos o Expo Aí Que né Se pá Aposta Pra alguém Mas bora Vai aqui Uma coisa interessante Cadê nosso Feebas Cara A gente capturou Muita coisa legal Como Temos um Eve Bolt Feebas Vai perder Calma Tá bem padrão Mesmo Esse Adamant Aqui Pra gente Nada bom A gente vai ter que Continuar Indo atrás De Feebas Vai ser complicado Mas eu tenho Um Carvonho Aqui Que Aumenta o Special Attack Esse aqui É maneiro Diminui o Speed Dele Mas eu acho Que dá pra fazer Alguma coisa Aqui com ele Interessante Interessante Crit Que beleza Bacana Gente Bacana Eu até peguei Um Skit Aqui Tcholo Aumento o Speed Talvez seja bom Eu não Tô me recordando Muito bem Se é bom Ou não Não sei Se esse aqui É só pra Resistir Na Pokédex Trubish Trubish Special Attack Dele Ele é tipo Poison Hum Interessante Mas eu acho Aqui Ele consegue Ter bastante Ponto No HP Dele Com base De status Então provavelmente Ele deve ser Né Mas tem que dizer Um Slowpoke Aqui Slowpoke Eu não vou chegar A usar R Também não Mas a gente tem Outro Eevee Tão 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 Vai ser Difícil Pegar Uma Naturi Bacana Para esse bicho Eu posso fazer um Breeding com ele Se eu conseguir Algum outro Pokémon Peixe Que breeda com ele Para pegar A Naturi Se pá Depois eu vou ver A questão do Breeding direitinho E principalmente Pegar os itens Que eu me esqueci De novo De minerar Mas é o seguinte Galera O episódio de hoje Vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele seu super like Se você não é inscrito Se inscreve Bora bater a meta De 500 likes Aqui meus arretados Eu sei que vocês conseguem Né galerinha Então Até a próxima Um grande abraço E fui